Olá gente linda olha que chegou para mim lá de Morretes Paraná é uma parceria gente é a Caixa Colonial Clube são agricultores que fazem esses produtos lá sem agrotóxicos né essa caixinha você pode presentear gente aí eu entra aí o Jefferson Jess entrou em contato comigo a gente conversou se eu podia mostrar o produto dele deles aqui claro com o maior prazer gente e é uma gracinha vou mostrar a Caixa Colonial para vocês vocês podem presentear olha só eu vou deixar o site deles aqui dos produtos tudo certinho olha só que caixinha mais bonitinha vem com uma toalhinha maravilhosa né eu não sei o que tem aqui porque cada caixa é uma surpresa então gente eu vou ler a caixinha que veio junto gente eu vou mostrar para vocês o livreto deles que eles mandaram junto dos agricultores olha só tá vendo olha só que maravilha deixa eu mostrar aqui para vocês a essa capinha olha olha então gente é o seguinte eu vou ler a cartinha que foi enviado junto com a caixinha tá então chegamos ó tá vendo aqui ó chegamos é com grande satisfação que ele apresenta a nossa caixa com produtos típicos e artesanais da região de Morretes aqui vai estar escrito tudo para vocês entender um pouco tá Paraná direto do produtor gente direto sem agrotóxico é do direto do produtor local quero aproveitar e agradecer você por ter apostado na nossa missão você já faz parte dessa história e sou muito grato por isso obrigado o trabalho agora está só começando um clube não é feito apenas de serviços e produtos mas também de pessoas por isso sua opinião é fundamental ok queremos evoluir mesmo mesmo a gente entender entender as preferências e sugestões de cada um certo acredito que a melhor forma de para um clube crescer de forma sustentável é ter pessoas alinhadas com seus propósitos é a divulgação boca a boca é claro você vai falando para um para ela para outra que nem fofoca entendeu vai falando um para o outro para o outro dos produtos tal né então não deixe de compartilhar sua experiência com nossa caixa nas redes sociais então gente é uma caixinha muito bonita olha só são agricultores olha eu vou mandar um beijo para o jefferson jess né que entrou em contato comigo fundador da caixa colonial gente que a caixa é uma caixa presenteável olha só eu vou deixar a página deles onde tem os produtos que vem na caixa aí você entra em contato com eles certinho vou deixar tudo certinho aqui né olha só que caixinha mais linda lá ó desenhadinha aí gente eu vou eu vou arrumar a câmera para mostrar os produtos porque ó para vocês verem né rocha mostrar aqui a caixinha lá dá para ver aqui ó vendo então gente eu tô muito feliz viu com isso e vai e quem quiser fazer parceria comigo gente é o seguinte eu tinha caixa postal não tenho mais não tenho caixa postal então vocês entram em contato em contato comigo através do meu e-mail e lá a gente é conversa sobre parceria se vocês quiserem mandar algo para mim e a gente conversa sobre isso ok agora eu vou mostrar o que tem dentro da caixinha para vocês é claro né então bora lá comigo gente é o seguinte olha aqui a caixinha eles mandaram para mim um ímã de geladeira olha só gracinho agora nós vamos abrir ó vamos abrir e ver aqui quais são os produtos desse mês essa caixinha olha então vamos ver olha só que que delícia é o seguinte aqui tem pepino agridoce olha só nossa Giovana vai pirar ela adora esses pepinos aqui gente para fazer lanche olha só que maravilha ó olha o vidro vem 550 gramas viu então são produtos outros assim gente é naturais que não tem agrotóxicos nada 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 disso então gente eu vou separando aqui aqui eu recebi olha só nossa gente cachaça artesanal olha só ouro de morretes morretes né morretes isso é isso mesmo Paraná Brasil a gente eu nem vou abrir isso daqui viu vou guardar vou guardar porque eu é nossa tenho até dó de tomar isso daqui assim porque deve ser gostosa olha meu Deus do céu olha que gracinha é o a garrafinha gente só tem uma caipirinha hein olha maravilhosa vamos ver que tem mais aqui a bala de banana olha bala de banana delícia vem 400 gramas olha são eles que fazem gente os agricultores lá então o que mais que veio na minha caixinha desse mês é mel apnate aqui vem veio mel gente um vidrinho de mel olha mel tá tão caro tá pela hora da morte eu ganhei mel olha só então gente que mais veio olha farinha de mandioca crua para fazer pirão que delícia gente olha só que maravilha então são vários produtos gente são vários produtos a caixinha desse mês veio esses produtinhos aqui ó então tem vários produtos que tem lá que vocês vão entrar na página deles e vocês vão ver olha só que maravilha ai gente espero que vocês tenham gostado um beijo para o Jefferson Jess né e o pessoal lá do Paraná porque tem muita gente gente no meu canal lá do Paraná gente é Paraná Rio Grande do Sul Curitiba eu tô mandando beijo para todos aí viu tem muita gente aqui no meu canal que mora desse lado aí então gente adorei adorei a caixinha eu vou fazer receitinha com essa farinha aqui viu mel também ocupo bastante aqui para lanche adorei mesmo de coração eu vou ficando por aqui inscreva-se no meu canal de joinha e compartilhe nas redes sociais até o próximo vídeo ai esqueci toque o sininho hein se você não tocar no sininho vocês não vão receber a os vídeos que eu posto aqui então até a próxima que Deus abençoe a cada um de nós né então beijos da Mara E aí